Camaradas, estamos prestes a terminar mais uma campanha em que oferecemos ao país um projeto para a construção de um futuro mais justo, sustentável e democrático para todos numa Europa mais livre. O livre não é apenas um partido político, é um movimento de pessoas que acreditam na força da mudança coletiva e na importância de fazer política com integridade e paixão. Vivemos tempos difíceis, todos nós sabemos, a desigualdade social cresce, a extrema-direita está em expansão, a crise climática ameaça o nosso planeta e muitos sentem que as suas vozes não são ouvidas. Mas nós no livre sabemos que juntos podemos fazer a diferença, sabemos que a mudança começa aqui, agora, com cada um e cada uma de nós. A mudança pode acontecer no dia 9 de junho, no dia 9 de junho podemos fazer história e eleger para o Parlamento Europeu. O nosso compromisso com a justiça social é inabalável, lutamos por uma sociedade onde todos tenham acesso à saúde, educação e habitação de qualidade, como o reforço das cooperativas de habitação, a regulação do alojamento local em áreas de elevada pressão turística. Defendemos um salário digno para todos os trabalhadores e trabalhadoras, com a Carta Europeia do Trabalho Justo, o fim dos estágios não remunerados, políticas que garantam a igualdade de género e o respeito pelos direitos humanos. A sustentabilidade ambiental é outro pilar fundamental do nosso programa. O nosso planeta está em perigo e a nossa responsabilidade é a nossa responsabilidade protegê-lo para as gerações futuras. Promoveremos a utilização de energias renováveis, políticas que reduzirão a emissão de gases de efeito de estufa e incentivaremos práticas agrícolas sustentáveis. Queremos implementar um novo Pacto Verde e Social. Acreditamos que é possível crescer economicamente, sem destruir o meio ambiente e que cada passo e que seja dado espaço em direção à sustentabilidade. Estamos aqui hoje para reafirmar o nosso compromisso com a luta pela igualdade e justiça social, pilares fundamentais do nosso partido. Este compromisso inclui de forma inabalável a promoção dos direitos das mulheres. Vivemos numa sociedade que ainda carrega as marcas profundas do patriarcado. Um patriarcado que interessa à direita, aos conservadores e à extrema-direita perpetuar. Todos os dias, milhares de mulheres enfrentam desafios que vão desde a desigualdade salarial até à violência doméstica e ao assédio sexual. Não podemos aceitar que em pleno século XXI, tantas mulheres ainda tenham as suas vozes silenciadas e os seus direitos negados. Queremos criar o Plano Europeu de Erradicação da Violência Doméstica, garantir o acesso à IVG em todos os Estados-membros da União, porque não aceitamos que as mulheres mais pobres sejam as que mais sofrem na questão dos direitos sobre o seu corpo. Precisamos garantir que todas as mulheres tenham acesso a oportunidades iguais, desde a educação ao mercado de trabalho. Defendemos a implementação de políticas públicas que promovam a equidade salarial e combatam a precariedade laboral. Sabemos ainda que a participação política das mulheres é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. E por isso, lutamos por uma maior representação feminina nos espaços de decisão política e empresarial. Queremos ver mais mulheres a liderar e a tomar decisões e a inspirar futuras gerações de meninas e mulheres a seguir o mesmo caminho. Não podemos esquecer que a luta feminista também é uma luta interseccional. Precisamos reconhecer e combater as múltiplas formas de opressão que afetam as mulheres de diferentes etnias, orientações sexuais, identidades de género e condições socioeconómicas. A verdadeira igualdade só será alcançada quando todas as mulheres forem livres para viver as suas vidas com dignidade e respeito. O Livre é um partido que se orgulha de colocar o feminismo no centro da sua agenda política. E estamos aqui para garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que todas as mulheres possam viver livres de medo e de opressão. Vivemos num mundo onde muitas pessoas ainda enfrentam discriminação e exclusão simplesmente por serem quem são e isto é inaceitável. A luta pela igualdade de direitos não é apenas uma questão de justiça, mas uma necessidade para construirmos uma sociedade mais justa e humana. No Livre, reconhecemos a importância de valorizar e proteger a diversidade, a diversidade étnica, por exemplo, que enriquece a nossa sociedade. É essencial combater o racismo e a xenofobia em todas as suas formas, desde o preconceito individual até a discriminação institucional. Defendemos políticas públicas que promovam a inclusão social e económica das minorias étnicas, garantindo acesso igualitário à educação, à saúde, ao emprego e à habitação. Precisamos de uma representação mais diversificada em todos os níveis de decisão para assegurar que as vozes de todos e todas sejam ouvidas e respeitadas. Queremos acabar com a Europa Fortaleza, proteger todas as famílias com o visto de reunificação familiar e reforço do Fundo para Asilo, Migração e Integração e acabar com a venda de cidadania. Camaradas, para nós, os direitos das pessoas LGBT e a mais são direitos humanos e qualquer forma de discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de género é inaceitável. No Livre, lutamos por uma sociedade onde todas as pessoas possam viver livremente e em segurança. Defendemos a implementação de leis que protejam as pessoas LGBT e a mais contra o preconceito e a violência, que proíba práticas de conversão contra essas pessoas e que garantam o reconhecimento e a igualdade de todos os seus direitos civis. A educação e a sensibilização são fundamentais para promover uma cultura de respeito e aceitação, começando nas escolas e estendendo-se a todos os setores da sociedade. Por último, uma sociedade verdadeiramente inclusiva deve garantir que as pessoas com deficiência possam viver de forma independente e participar plenamente em todas as áreas da vida. Defendemos a acessibilidade universal, desde os espaços físicos até os serviços públicos e a comunicação. No Livre, acreditamos na importância de políticas que promovam a inclusão no mercado de trabalho, a educação inclusiva, o acesso a cuidados de saúde adequados. Cada pessoa com deficiência tem direito a uma vida plena e digna e é a nossa responsabilidade coletiva garantir que esses direitos sejam respeitados. Todas as pessoas são válidas, precisamos de toda a gente. Juntos podemos construir um futuro onde todos os cidadãos e cidadãs, independentemente da sua identidade, possam viver com dignidade e respeito. No dia 9 de junho, vamos todos votar no Livre, na Igualdade, na Liberdade, nos Direitos Humanos, na Justiça Ambiental e na Justiça Social. Por uma Europa unida e livre. Viva o Livre!